Pessoal, eu estou aqui ainda com o jaleco do apoio que nós vamos dar lá à greve dos petroleiros, que lutam para manter a Petrobras e o petróleo sob o domínio da nação brasileira. E agora nós estamos aqui na Assembleia dos Metroviários. Os Metroviários também lutam para que a empresa, o metrô, continue na mão do povo brasileiro e continue como estatal. Já há, vocês sabem disso, uma proposta do governo federal, do governo golpista do Temer, junto com o PSDB, para privatizar também o setor do metrô no Brasil. Ora, quando eles privatizam, o que a gente vê é aumento de preço. A confusão que está acontecendo com o petróleo no Brasil, está todo mundo vendo. Então foram aumentos agora que são praticamente diários de gasolina, porque estão preparando para entregar a Petrobras para o capital financeiro. era a mesma coisa que querem fazer com o metrô. Agora, imagine o que será o preço do metrô. Aliás, eles tentaram fazer um aumento absurdo do metrô, que nós conseguimos barrar na justiça. Mas o sentido é o mesmo. Aumentam o preço, depois oferecem a uma empresa que privatizamos e colocará o preço que quer. Privatizar o transporte no Brasil é julgar o preço disso para as costas do trabalhador e do povo, que vai pagar a passagem mais cara. A mesma coisa estão fazendo com a energia elétrica. Então, enfim, pessoal, nós vivemos no Brasil épocas de resistência, mas a resistência tem aumentado. É greve de petroleira, é greve de metrô de área, é greve de professores. Nós vamos virar esse jogo, mas para virar precisamos de você estar sempre na luta com a gente. E lembrando, Lula Livre faz parte da nossa luta. E lembrando, Lula Livre faz parte da nossa luta. Obrigado.